Meu nome é Priscila, eu sou psicóloga e trabalho hoje na área social. Eu trabalho no Centro de Referência de Assistência Social no Instituto Palhoça, nos bairros do Brejaru e Frei Damião. Então eu sempre começo falando o seguinte, que eu gosto muito de ver mulheres reunidas. Todo lugar que eu vou eu digo isso. Por quê? Porque é um tempo em que a gente pode investir em nós mesmas. Principalmente depois que eu tive filho, eu tenho entendido que mulher faz muita coisa. Mulher não para. A gente arruma casa, a gente trabalha, muitas são estudantes, outras têm filhos, outras não. Mas a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Se for parar em casa, dá para contar nos dedos às vezes que a gente para para descansar. Não é assim ou só acontece isso na minha família? Não é assim. E quando a gente faz esses encontros, é o momento em que todas nós sentamos, a gente está aqui tranquila, e a gente vai tentar trabalhar e se concentrar aqui. Em conjunto, aqui na igreja, nós escolhemos esse termo, depressão. Por quê? Hoje a gente tem visualizado na sociedade um aumento muito significativo do número de pessoas com depressão. Há alguns anos, a gente conhecia adultos com depressão. Mas socialmente, hoje, a questão está ficando tão complexa que a gente encontra adolescentes com depressão, crianças com depressão, o que é bem delicado. Porque a gente sempre diz, olha, uma criança com depressão, então vamos chamar a família para tratar a família. E tem aumentado, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem aumentado muito o número de pessoas com depressão. E para isso, basta a gente pensar um pouquinho no nosso contexto social hoje. Olha a sociedade que a gente vive. Muita correria, muita pressão social, muitas dificuldades de relacionamento, muitos problemas, fora outros aspectos que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Muita correria, muita pressão social, muitas dificuldades de relacionamento, muitas dificuldades de relacionamento com depressão. Muita correria, muita pressão social, muitas dificuldades de relacionamento com depressão. Ok. Então, para começar, para a gente entender um pouquinho, a depressão é uma doença que atinge o organismo como um todo. A gente pode pensar, a depressão é uma doença emocional. Claro que não dá muito para ficar fazendo essa divisão, porque nós somos uma só. Quando a gente fala em ser humano, nós somos um ser. Então, para facilitar, por questões didáticas, a gente fala, a minha saúde emocional, a minha saúde física, a minha saúde espiritual. Mas, na verdade, é só por questões didáticas, porque nós somos uma pessoa. É só a gente pensar assim, quando nós estamos ansiosos ou tristes, abatidas, tem alguma parte do corpo que vai responder. Pense assim, quando vocês estão ansiosos, tem pessoas que atingem o estômago, aquela dor no estômago. Outras, dor de cabeça. Outras, alguma questão na pele que aparece. E outras coisas mais. Então, o nosso corpo, ele é 100% conectado com as nossas emoções. Não dá para a gente separar. Então, a gente não pode falar só que a depressão é uma doença emocional, porque ela é uma doença do organismo como um todo. Ela afeta até o nosso cérebro. A neuroquímica do cérebro, que a gente chama. E, principalmente, gente, muitas pessoas sofrem que a depressão não é fácil. Só quem já passou por isso, ou quem já acompanhou alguém passando por isso, ou já estudou a fundo, para compreender o quanto é difícil passar por uma situação de depressão. E a gente sabe que, socialmente falando, existem muitos preconceitos ou algumas frases que a gente ouve por aí, do tipo, ah, depressão? Isso é uma falta de um bom tanque de roupa para lavar? Já ouviram essa? Às vezes, eu estou brincando e a gente fala, mas não é assim. Não é falo do que fazer. A gente já revê que é algo muito mais profundo. Ou então, as pessoas acham que depressão é coisa de rico. Hoje, a depressão atinge a todos, independente de cor, de classe social. Às vezes, as pessoas dizem, ah, pobre não tem depressão. Tem sim. Então, como doença, ela atinge, não escolhe. Ela não escolhe cor, não escolhe religião, não escolhe condição socioeconômica. Porque todas as pessoas podem, quem sabe, um dia passar por uma situação assim. E a depressão, principalmente, ela atinge o pensamento. Se tem algo que a gente pode tentar cuidar é dos nossos pensamentos. E o nosso pensamento, gente, é a base de tudo. Querem ver? Existe uma abordagem na psicologia que diz o seguinte. O pensamento, ele influencia as nossas emoções, que por sua vez, influencia o nosso comportamento. Então, de repente, a gente está sentindo algo, a gente está se comportando de uma forma diferente. Mas, lá na base, tem o nosso pensamento. Aí, vai um exemplo. A moça X, ela quer fazer uma prova para passar no vestibular. Porque o sonho dela é fazer serviço social. Mas, aí, ela pensa, ai, eu sou burra mesmo, eu não vou conseguir. E, aí, ela fica tão triste que ela nem tenta. Entendeu? Começou onde? Lá no pensamento. Né? Eu não vou conseguir. E, aí, só fica triste e nem tenta fazer a prova. Né? Então, a gente precisa, lá no final, tem outros reciclos que falam sobre isso. Mas, nós precisamos estar atentas e cuidar do nosso pensamento. Né? Muitas vezes, a gente está pensando coisas que a gente não se dá conta. Do tipo, eu não presto para nada. Eu não sou ninguém. Ninguém gosta de mim. Né? Eu não... Eu não tenho qualidade nenhuma. Obrigada. Né? Eu não sirvo para nada. Às vezes, esses pensamentos, eles invadem a nossa mente e a gente não se dá conta. E a gente vai ficando triste. A gente vai se fechando no nosso canto. Né? E, assim, a gente vai levando a vida. Agora, se a gente começa a entender que o nosso pensamento está por trás de tudo, a gente pode começar a prestar atenção no que a gente pensa. Opa! Estou pensando nisso, mas não é assim. Né? E vão lá. Ah, eu sou feia. Né? Ninguém gosta de mim. Não. Né? Deus fez todas nós da melhor forma possível. Então, todas vocês são lindíssimas. Mais do que lindas. Mais do que lindas. Isso. E aí, a gente começa a se dar conta. E cá pra nós. Né? Como cristãs, a gente acredita que existe um mundo espiritual também. E Satanás, ele ama nos atacar na nossa mente. Né? Porque ele sabe que atingindo a nossa mente, o restante, ó, só na rasteira. Né? Então, a gente precisa vigiar e cuidar do que a gente pensa. Muitas vezes, a gente, principalmente, né? Mulher, aquelas questões hormonais, ou é PPM, ou é menopausa, vai tudo saindo do eixo. Às vezes, a gente tá tão triste, a gente começa a pensar mesmo pensamentos negativos. Mas a gente pode parar e pedir a Deus, Senhor, me ajuda a cuidar. Dos meus pensamentos. Porque ele é a base. E o que acontece? Uma pessoa, quando ela está em depressão, e eu falo está, porque eu acredito que existe a cura. Né? De repente, alguém pode estar em depressão, mas superar. Né? A pessoa que está em depressão, ela tem uma mudança na sua visão de mundo, sabe? Tudo começa a ser visto de uma forma negativa, desanimada, sem esperança. Então, a percepção da realidade muda. De repente, aquilo que você mais gostava, passa, não tem importância. Né? As atividades que você mais gostava de desenvolver, fica sem graça. Né? Então, muda essa realidade. E é uma doença do humor. Por quê? Porque ela afeta diretamente o nosso ânimo. Né? Então, quando uma pessoa em depressão, muitas vezes, vai, por exemplo, ficar isso, ou vai explicar o que está acontecendo, ela fala, eu não tenho ânimo para nada. Né? Quem sabe muitas de vocês já se sentiram assim. Né? Já tenham superado isso. Ou quem sabe se sintam assim, né? A pessoa tem depressão, ela não tem disposição. Claro que existem alguns graus e alguns níveis de depressão. Né? Existe aquela depressão leve, que a pessoa, né? Até consegue levantar da cama, se ajudar um pouquinho, sair de casa, trabalhar. Mas existe a depressão moderada e a depressão severa, que é aquela onde uma pessoa chega ao ponto de não conseguir se levantar da cama. Né? Muitas vezes, chegando ao ponto de ser internada. Então, né? Isso é muito sério. Afeta diretamente o nosso ânimo. Ela é mais comum no sexo feminino. Né? Isso não quer dizer que homens não fiquem depressivos. Ficam também. Mas, né? Nós, mulheres, fomos premiadas, né? Com a... É muito mais comum em mulheres. Né? Tem ali um percentual. 1.9 sexo menstruído e 3.2 sexo feminino. Né? Então, afeta de 15 a 20% das mulheres. E ela tem maior incidência na adolescência, né? Que é uma fase de muitas mudanças, muitas crises. E no início da vida adulta. Né? Os sintomas, eles costumam aparecer ali por volta de 20, 50 anos. Pode passar. Ok. Então, a gente precisa fazer algumas distinções de termos, de terminologia. Primeiro, existe um episódio depressivo. O que é isso? De repente, uma pessoa passa por um episódio depressivo. Né? Que a gente não pode considerar como uma depressão, desde o diagnosticado. Mas, é... Referente a alguma situação traumática, alguma situação difícil na vida. Ela começa a passar por um episódio depressivo que pode ser, em seguida, superado. Né? Então, é um momento de depressão. Uma vivência traumática. Como assim, ah, por exemplo, a perda de um ente querido. Né? De repente, alguém perdeu a sua mãe, né? Ou um filho. É uma situação difícil de superar, né? E isso pode gerar um episódio depressivo. Né? Devido a um sofrimento emocional. Né? Mas não quer dizer que aquela pessoa seja depressiva. Né? Ou que ela vai ficar depressiva. Não, mas ela está depressiva por conta de alguma situação que aconteceu. Né? Pode ter sido uma separação, a perda de um emprego, né? Qualquer situação triste que tenha acontecido na vida que traga mais dificuldade de lidar com isso. E ela também pode ser uma condição médica. Por quê? Algumas alterações no nosso organismo. Exemplo, alterações da tireoide. Talvez muitas de vocês tenham hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Né? Eu já conversei com muitas mulheres, né? Com alterações na tireoide, principalmente hipotireoidismo, que elas se sentiam em depressão. E chegavam a um ponto de pensar assim, olha, eu acho que eu nunca mais vou melhorar. Eu não vou sair dessa. Né? Por quê? Acontecem algumas mudanças no organismo que trazem esse desânimo, essa falta de vontade, essa falta de motivação. Né? Então, pode ser também por conta de um estresse pós-cirúrgico, alguém que passou por uma cirurgia muito delicada, né? E o pós-cirúrgico muito delicado também. E aí isso pode ter gerado uma depressão. Ou então, um outro exemplo. Algumas mulheres têm depressão pós-parto. Né? Após ganhar um filho, na gestação também, que é um momento bem sensível, bem conturbado, algumas mulheres desenvolvem também depressão pós-parto. Ok. Tem também, né? Esses nomes não tem tanta importância, mas só pra gente saber como tem diferença. A distimia, ela é um mau humor crônico. Então, às vezes a gente não se dá conta, mas a gente pode ter isso. Sabe aquela pessoa que todos os dias é extremamente mau humorada? Né? Sim. E as situações acontecem, né? E é todo dia mesmo. A característica maior é que ocorre na maior parte do dia, na maioria dos dias, por pelo menos dois anos. Então, quem sabe, se a gente identifica uma situação assim, pode ser o que a gente chama de distimia. É o que a gente diz assim, são as pessoas mal humoradas, amargas, irônicas, 100% implicantes. E, às vezes, a gente não se dá conta, né? Vai achando que é normal e não é. E, às vezes, é muito comum no histórico familiar. Então, a gente vai vivendo, né? E aquele desanimo, aquele mau humor, aquela tristeza, aquela amargura e acha que tá tudo certo e não tá. Né? Em vez de ser algo que requer cuidados. Pode passar. Sintomas, então. Tudo vai depender da personalidade. Tem pessoas que conseguem superar muito mais rápido. Outras levam um tempo um pouco maior. Mas um dos principais sintomas da depressão é a desesperança. Né? A falta de esperança. A impressão que dá é que a pessoa não vai melhorar. Né? Não sei se vocês já conversaram com pessoas em depressão ou já passaram por isso. A gente conversa e a pessoa tem a sensação de que ela não vai sair do fundo do poço. Por mais que a gente diga assim, ó, você vai melhorar. É difícil de acreditar. Né? Então a gente precisa, até pra ajudar muitas pessoas, a gente precisa ter essa compreensão. Que a pessoa que está passando por uma situação de depressão, ela tem a impressão de que ela não vai melhorar. Né? Mas a boa notícia é que tem como melhorar sim. Né? Mas a sensação que dá é que está tudo acabado. Baixa autoestima é uma característica fortíssima da depressão. Né? O não gostar de si mesma. O ter uma autoimagem de si mesma negativa. Né? O se sentir rejeitada, insegura e outras características. Apatia, o que que é isso? Não sentir nada, né? Não ficar feliz, nem triste. Tem um desinteresse por todas as coisas. É por isso que a gente diz, ah, aquilo que a pessoa mais gostava, de repente ela passa a não gostar mais. Né? Não tem vontade de sair de casa. Não é assim? Ah, minha vontade hoje é só ficar em casa deitada, não fazer nada. Né? Não quer fazer o serviço. Dá muito conflito familiar. Porque a pessoa não tem vontade de fazer o serviço da casa, não tem vontade de levantar para trabalhar, não tem vontade... Em casa de depressão pós-parto é muito triste, porque as mães sofrem, elas não têm estrutura para cuidar do bebê e às vezes são julgadas e condenadas por isso, mas é que tem que ser visto como uma doença, né? Como algo que precisa de tratamento. Então, uma pessoa em depressão, ela perde o interesse por tudo, né? Às vezes consegue se esforçar, mas sempre sendo muito difícil. E a perda do prazer? Né? De repente gostava muito de fazer bolo, não gosta mais. Né? Gostava tanto de ir na ginástica, não perdia uma aula, ah, não quer ir mais. Entende? Né? Então perde o prazer em outras coisas. Mas pode ser preguiça. Pois? Pode ser preguiça. Existe preguiça pra ver. Mas a preguiça, ela dá um dia e passa no outro, né? Se for uma preguiça todos os dias, tem que ficar atenta. Uma preguiça prolongada pode ser sintoma. É. Também ninguém vai ficar se justificando aí com preguiça, dizendo que tá em depressão, hein? Eu ia ver se ele fica velhinho, mas não se não, porque ele tem pressão. Pode. Pode ser também, pode ser. Então, tristeza profunda e detalhe, às vezes a pessoa não sabe por que está triste. Isso que é difícil. Mas por que você tá tão triste? Ah, eu não sei, não consigo explicar. Né? Eu já conversei com várias pessoas. Poxa, minha família tá bem, meu filho tá saudável. Eu passei num concurso, tô estudando, tenho um trabalho legal, mas eu sinto uma tristeza que eu não sei explicar de onde vem. Né? Muitas vezes pode ser um sintoma de depressão. Alterações do sono. Tem gente que dorme demais, só quer dormir. Outras pessoas têm insônia, né? Não conseguem dormir. Muitas pessoas não conseguem comer, outras comem demais, né? Então, cada um vai reagir de um jeito. Não dá pra gente rotular, não. Aquela fadiga, aquele cansaço que não passa nunca. Né? Você descansa, tá em casa, mas o cansaço não passa. Eu sei que tem gente pessoas que já passaram por isso e estão se identificando, né? Pra ver como é verdade. Sentimento de inferioridade, né? De desvalia, de inadequação. Onde a pessoa vai, ela não se adequa a lugar nenhum. Ela não se sente pertencendo a lugar algum. Isolamento, né? A pessoa em depressão, ela tem vontade de ficar sozinha. Por isso que, às vezes, a gente conta com a ajuda dos familiares, né? Pra ir lá, fazer uma visita. Vão passear, vão pegar um sol, que é importante. Vão fazer uma caminhada, que é importante. Né? Mas a gente também tem que entender quando a pessoa realmente não quer. Porque ela não consegue. Não é falta de vontade. Na verdade, não consegue. Não tem vontade. Se sente incompetente. Sentimento de rejeição, de autoacusação, né? Desesperança, pessimismo excessivo. Tudo, a tendência é ver pelo lado negativo, né? Ver da pior forma possível. Perda de autoconfiança. Pode passar, Carol. Desinteresse, desmotivação, lentidão. A pessoa vai ficando devagar, né? Muito lenta. Dificuldade pra pensar. Em alguns graus mais severos de depressão, a pessoa tem dificuldade até de raciocínio. Né? De pensar, de raciocinar. Ler, então, é muito difícil, porque não consegue se concentrar. Dificuldade de tomar decisões. E pensamentos sobre a morte. Né? A gente sabe que existe muita questão da depressão, né? Associada a ideias de suicídio, né? De tirar a própria vida, porque a pessoa não aguenta mais sentir aquilo. E não pense que não acontece com crentes, porque acontece com cristãos também. É algo que vem, que a gente precisa orar mesmo. E às vezes com cristão acontece assim, ó. Ai, Senhor, me leva pra junto de Ti. Né? Eu não tenho mais vontade de viver. Né? Às vezes com uma mulher cristã, essa vontade vem maquiada, né? Ai, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu quero orar contigo. Aquele que mais não deixa de ser um desejo de morte. Né? É. E é, né? Então, não, mas uma cristã, então não tem isso. Quer dizer, tem, às vezes tem. E precisa lutar, e orar, e precisa de ajuda pra vencer. E a pessoa se sente incapaz do trabalho. Né? Muitas pessoas sofrem porque precisam ir trabalhar em depressão. Por isso que muitas, né? Acessam a previdência social pra buscar a perícia médica, né? Pra tratamento de saúde. Né? Muitas pessoas são, né? Tem essa interrupção, que a gente fica encostada pra tratamento. Porque realmente, né? A depressão, ela dificulta, né? Já que a pessoa não tem vantagem pra nada, né? Muito menos pra trabalhar. Às vezes precisa mesmo desse tempo pra se cuidar, pra se tratar e depois voltar a sua vida ativa. Agora eu gostaria de explicar algo, pra gente entender o que que acontece no nosso organismo quando nós estamos em depressão. Né? De repente, você já ouviu alguém falar, ou até já pensou algo do tipo assim, olha, cristão não pode ter depressão. Né? Porque a gente tem Jesus no coração, né? Jesus é bom, a gente tem uma vida boa, então o crente não pode ter depressão. Não tem depressão. Olha, pode ter sim. Né? A gente já vai entender por quê. Né? Existe algo que acontece na nossa, a gente chama de neuroquímica, no nosso sério. Dentro do nosso cérebro nós temos vários neurônios, né? Que é o que a gente já ouviu falar em neurônio, né? Esses neurônios, eles fazem conexão um com o outro. E é isso que faz com que a gente se sinta bem, com que a gente tenha vontade de fazer as coisas, com que a gente tenha motivação pra viver. Quando esses neurônios se comunicam um com o outro, né? A gente chama de neurotransmissores. E aí, essas duas partes de cima e de baixo, então, são neurotransmissores. E nesse meio, eles vão liberando neurotransmissores, que a gente chama de noradrenalina, serotonina, dopamina. Sabe quando a gente fala assim, ai, quando eu como chocolate, eu me sinto tão bem, né? Sabe por quê? Porque isso libera serotonina, né? Isso libera esses neurotransmissores. Quando a gente faz um exercício físico, quando a gente pega sol, que a gente se sente bem, é porque tudo isso ajuda a liberar esses mensageiros químicos. E a gente vai se sentindo bem. Se por alguma situação, que pode ser uma mudança hormonal, uma situação difícil que a pessoa tá passando, qualquer situação dessas pode alterar essa neuroquímica do cérebro. Essa alteração gera os sentimentos de tristeza, tá dando pra entender? De falta de vontade, de desmotivação. Então, só pra gente entender, o que acontece no nosso cérebro é isso. Estresse. A gente vive num mundo de muita correria. O estresse gera depressão. Por quê? Quando uma pessoa passa por uma situação de estresse, muda essa questão do cérebro. Né? Pode passar. Então, tudo que... A noradrenalina, por exemplo, é um neurotransmissor que nos dá energia, interesse pelas coisas. A dopamina faz com que a gente tenha iniciativa. A serotonina com que a gente tenha impulso. Né? E quando isso falta, nós ficamos ansiosas, irritadas, né? Emotivas, assim, tristes. Né? E o nosso humor, né? A gente vai ficando mal curado. Então, olha só como é sério isso e a gente não se dá conta, né? Mas, quanta coisa acontece no nosso cérebro. Então, qual que é a origem disso? Por que que tem essa alteração neuroquímica? Ela pode ter uma origem psicossocial. Por exemplo, circunstâncias difíceis na vida que alguém passou. Né? Um evento traumático. Um acidente. Né? Uma doença. Né? Quantas pessoas recebem, por exemplo, o diagnóstico de câncer e desenvolvem as depressões junto. Por quê? Pela dificuldade de lidar com a doença, com o sofrimento que a doença causa. É um desemprego, né? A pessoa tem aquele emprego tão bom e, de repente, é demitida. É uma situação difícil também. É... Adolescência, muitas vezes, tem a mudança. Não que todo adolescente tenha depressão. Não é isso, não. Mas que, muitas vezes, essas mudanças causam isso. Perda de pessoas queridas. Né? Um filho, uma mãe, um pai, um amigo. Pessoas queridas. Uma separação conjugal. Aposentadoria, né? Muitas pessoas passam a vida toda investindo a sua vida naquele trabalho. E aí, chega a hora de se aposentar. Ela pensa, puxa, e agora o que eu vou fazer? Não que todo mundo seja assim. Eu sei que tem muitas pessoas que anseiam pelo dia da sua aposentadoria, né? Pra tentar descansar. Mas, muitas pessoas sentem um vazio quando se aposentam. Por quê? Muitas vezes, a vida é voltada pro trabalho. E aí, para de trabalhar, quem sou eu? Para onde vou? Pois é, é difícil, né? O que eu vou fazer? Como cresceu minha vida? Quem sou eu? Para onde vou? O que eu faço? Né? A pessoa tem que se reorganizar. Muitas vezes gera depressão. Programas financeiros. Quantas pessoas já começaram a aplicar sintomas depressivos por crises financeiras? Né? Então, todos esses fatores e alguns a mais. Agora, a grande questão é, existe tratamento? Sim. A boa notícia é essa, gente. Tem tratamento, sim. Né? Muitas vezes, isso precisa agir na neuroquímica do nosso cérebro. Depende também do grau da depressão. Por exemplo, existe tratamento psicológico. Né? Um tratamento de um profissional, psicólogo, que estudou pra tratar a depressão. Né? Muitas pessoas resistem, mas é um profissional que tá ali pra ter uma estuta qualificada e auxiliar a pessoa mesmo a se reorganizar a conseguir dar a volta por cima. Mas existem outros tipos de tratamento. Não é só isso, né? Muitas vezes, o tratamento psicológico, ele precisa ser em conjunto com o medicamentoso. E eu sei que muita gente resiste. É muito comum encontrar pessoas que resistam ao tratamento medicamentoso. O que que é isso? Tomar remédio. Né? A gente tem uns dois lados da moeda. Hoje a gente vive uma época da medicalização do sujeito. Por quê? Tudo é remédio. Né? Parece que alguns médicos que a gente vai, qualquer coisa é remédio. Qualquer coisa sai de lá com fluoxetina. Mas a gente tem que ter cuidado também. Né? Mas, por outro lado, muitas vezes, pra organizar aquela questão química do cérebro, precisa tomar o remédio. Porque o que que o remédio vai fazer? Ele vai ajudar a produzir aqueles neurotransmissores. Ele vai aumentar a produção. Só que o remédio, às vezes, não tem lá. A pessoa acha que vai começar a tomar o remédio e vai ficar boa no dia seguinte. Ele leva em torno de 15 a 30 dias pra começar a fazer efeito. Né? Pro organismo se acostumar. Né? E muitas vezes é importante, gente. Por mais que se faça um tratamento psicológico, em alguns casos, né? Não tô generalizando porque tem casos que só que o tratamento psicológico resolve. Tem casos que, com a arte e terapia, resolve. Né? Ah, vou fazer uma aula de diálogo, vou fazer uma aula de trabalhos manuais, né? E isso ajuda a pessoa a superar. Ou terapia ocupacional, fazer alguma coisa que goste. Mas existem casos que sem o remédio fica difícil, né? Então, o que o remédio vai fazer? Vai ajudar a aumentar aquilo que tá faltando no cérebro. É simplesmente isso. Ah, mas eu vou tomar remédio pra vida toda. Ninguém disse isso, né? É um tratamento. Né? O médico vai avaliando. A hora que estiver bem, começa a diminuir a dosagem. Né? Mas essas são as possibilidades. E, claro, a gente sabe, o melhor de tudo, gente, é saber que nós temos um Deus que está conosco. Amém. Se a gente for pensar em depressão somente com o olhar da sociedade, não, vai dizer não, você tem que fazer terapia, você tem que fazer isso, você tem que se esforçar, você precisa disso. Mas o cristianismo linda é saber que Deus está com a gente, que tem o Espírito Santo de nós que nos ajuda. Amém. Então, a gente pode fazer. Deus, Ele pode usar o tratamento. Né? Deus usa os médicos, Deus pode usar os psicólogos, Deus pode usar o remédio. Assim como se Ele quiser, Ele é soberano pra curar também, sem nenhuma dessas opções. Né? Mas Ele é soberano. E muitas vezes Ele quer usar a vida de um profissional pra ajudar. Né? Ele quer usar a medicação pra ajudar. Né? Mas o bom é saber que nós não estamos sozinhos. A gente pode dobrar o nosso joelho, ou quando a gente, quando a pessoa em depressão não consegue orar, ela pode chamar um irmão da igreja pra orar com ela. Né? E ali, no dia a dia, vai caminhando e diz, meu Deus, Senhor, me ajuda. Né? Não depende só da gente. Porque se a gente for pensar assim, puxa, pra eu melhorar, depende só de mim. O faro é grande. Né? Porque se depende de mim, a responsabilidade é minha em melhorar. Mas se a gente pensa assim, ó, eu vou fazer a minha parte e Deus vai me ajudar, né? Puxa. É um alívio. Né? Nós não estamos sozinhas. E a palavra de Deus, ela é riquíssima, porque a gente fala em depressão hoje, mas a gente procura lá na Bíblia vários versículos, trazem algumas respostas, né? Fala sobre alguns personagens bíblicos que passaram por situações muito difíceis, como por exemplo, Jó, né? Que muitas vezes, ah, Senhor, ele dizia, eu passo a noite e não consigo dormir e não tenho vontade de levantar e não tenho vontade de viver, né? E a Bíblia, lembra que a gente falou sobre cuidar dos pensamentos, porque a depressão, ela atinge o pensamento? A palavra de Deus fala em Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, né? Eu sempre uso como base esse versículo, porque fala que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos, por isso a gente pode cuidar deles. E Filipenses 4, 8. Enchem a mente de vocês com tudo que é bom, olha o que a gente deve encher a nossa mente, né? Com tudo que merece elogios, isto é, com o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Olha lá, Filipenses, naquela época já falando isso, né? Preocupem-se com que vocês vão encher a mente. E eis aqui um versículo maravilhoso, né? De consolo mesmo. Talvez você se sinta em depressão, conheça alguém que esteja. Em Mateus 11, 28, Jesus vai dizer o seguinte. Vinde a mim, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, ou na outra linguagem, mas sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Olha só, que aconchego, né? Saber que o nosso Pai está de braços abertos para nos ajudar. Então, não existe palavra melhor do que essa, que a gente se apegar, olha, né? Eu vou ao Pai, eu vou orar, eu vou fazer minha parte, porque ele vai me ajudar. E eu estando cansada nessa situação, ele vai aliviar o farro. Porque Jesus, ele não cobra nada da gente, ele só diz, venham a mim. Ele não diz, venham a mim e façam tal coisa para que eu abençoe vocês. Não, isso não está na Bíblia. Isso são outras teologias que estão por aí. Mas a palavra de Deus, o Senhor fala, venham a mim todos vocês que não aguentam mais, porque eu posso lhes ajudar. Amém? Amém, Jesus. Então, é uma palavra curta que eu trouxe, porque a ideia não vai ficar falando muito, mas trazer uma contextualização de que a depressão existe, né? Ela está aí. De repente, você nunca, né? Espero que quem não tenha passado por depressão que nunca passe, mas em algumas situações pode passar, né? A mulher, ela tem muita transformação hormonal, né? Ela passa por muitas dificuldades nessa área, mas a gente pode ter a certeza de que existe cura, existe tratamento, e Deus está do nosso lado para nos ajudar. Amém, Jesus. E nós gostaríamos de terminar essa parte do encontro cantando uma música que faz passar tudo. Que a maioria de nós conhece essa música, né? Mas ela fala sobre o que Deus pensa da gente. É uma música tão antiga, mas com uma letra maravilhosa, né? Que vem a completar o versículo de Mateus 11, que Deus fala, né? Venham a mim, eu cuido de vocês, e a gente vai, eu vou orar, né? Eu gostaria de terminar essa parte do encontro cantando essa canção. Amém, Jesus. Amém. Vamos lá e orar. Pai, eu quero te agradecer.